Então tá, Jazzy, pode ir lá tirar o seu bolo do fogão, tem que ir nessa de qualquer jeito. Foi bom falar com você, irmãzinha. Até amanhã. Meu Deus, a Jazzy passa o dia inteiro ou fazendo doce ou comendo doce. Eu nunca vi alguém gostar tanto de doce assim na vida. Cara, isso me deu uma ideia. Eu acho que é o seu trabalho perfeito pra ela. Fala pessoal, eu sou o Jazghost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio da nossa querida série O Mundo de Jazz. Se você curte a série, galera, não esqueçam de deixar o seu like aí debaixo do vídeo que é muito importante pra apoiar o feedback da série do Mundo de Jazz, galera. Vamos tentar chegar a 30 mil likes nesse episódio, pessoal. Será que a gente consegue? Não. Eu quero o desafio de passar 30 mil likes. Será que esse vídeo passa 30 mil likes, pessoal? Vamos ver se vocês curtem ou não o Mundo de Jazz. Se vocês querem mais ou não o Mundo de Jazz, é só você deixar o seu joinha aí debaixo e vamos para 30 mil likes. Galera, pra começar, eu tenho algumas mudanças que eu tenho que mostrar pra vocês. Mas antes, cara, deixa eu tirar esse povo d'água, coitado deles. Ô meu, como é que vocês chegaram aqui, velho? Ô meu Deus. Pessoal, parece que tem um monte de aldeões que eles estão cheios de presente pra me dar. Mano, tem muito aldeão que o presente vai me dar. Mas, por hora, eu não vou olhar isso não. Depois eu vou olhar isso aqui. Mova-se, mova-se. Beleza, galera. Bom, como vocês viram no início do vídeo, eu vou fazer mais uma construção hoje. Mais uma profissão para um dos meus queridos parentes. Hoje eu vou fazer a profissão da Jazz, que é uma profissão que vocês sugeriram. Todas as profissões estão sendo escolhas dos inscritos, ok? Primeiramente, algumas mudanças que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu preciso prolongar essa rua. Mas, a tenda onde a gente encantava os nossos itens, estava aqui no meio do caminho. Não estava rolando, galera. Então, o que eu fiz? Eu trouxe ela pra cá. Eu achei legal, pessoal. Porque, como é uma tenda de que você vê o futuro e tal, da bola de cristal e tal, da vidente. Eu achei que seria interessante colocar mais aqui pra trás, meio afastado no meio da floresta. Que fica uma parada mais misteriosa, mais secreta, assim. Então, eu trouxe ela pra cá. Eu recriei ela aqui toda. E coloquei um monte de aves em volta pra parecer que está no meio da floresta mesmo. E isso abriu um espaço enorme pra gente continuar as nossas construções. E o trabalho da Jessie vai ser nada mais nada menos que o melhor trabalho do mundo. Porque ela vai trabalhar numa doceria, galera. Uma doceria que vai ficar do lado da floricultura da nossa esposa, da Camila. Mas, antes, deixa eu tirar esse povo aqui. Que eles são bem onde vai ficar o projeto da doceria da Jessie, tá? Vou trazer eles pra cá. Vem cá, meu filho. Sai daqui, tá? Nossa Senhora, fica aqui. Eles se agruparam, velho. No mesmo local, fica... Não, não, não. Movas, pode se mover. Pode se mover. Só não me atrapalha construir. A construção, pessoal, vai ser baseada numa construção americana de uma empresa chamada Dunkin' Donuts. Que é uma empresa famosa nos Estados Unidos de donut. Então, vai ser baseada nela. E eu peguei aqui alguns itens pra gente começar a construir. Primeiramente, eu vou colocar uma crafting table aqui assim, mais ou menos. Tá ótimo. Beleza. E aqui a gente vai começar a construir o nosso Dunkin' Donuts. Na verdade, não é uma loja de donuts, mas sim uma loja de doces em geral. Mas é baseada na construção do Dunkin' Donuts. Eu vou começar aqui colocando um pilar, uma parede de sete de altura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom. Aí agora, eu vou vir aqui, ó, colocar um, dois, três... Deixa eu ver. Eu tenho que fazer as contas aqui, galera. Pera, pera. Tá, deixa eu pegar. Oh, deixa eu somar aqui, galera. Pronto. Beleza. Ok. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Aqui vão ficar duas janelas e eu queria tirar pra isso. Mano. Não, não. Tá faltando pá, não. Achei que tivesse faltando alguma pá aqui, galera. Mas eu vou pegar aqui agora, ó. Eu acho que eu vou tirar essa estrada daqui, galera, que vocês estão vendo aqui. Ela é meio inútil aqui. Não precisa ter ela. Então, eu vou tirar pra gente poder ter espaço de caminhar aqui e fazer a nossa construção com calma. Vai ficar melhor. Ah, é. Agora sim, galera. A gente conseguiu bem mais espaço. Lembrando que essa rua só vinha aqui por causa da tenda, pra conectar com a tenda. Então, como não tem mais a tenda, tá numa boa. Agora, galera, eu vou fazer um pilar assim, ó. Quem viu a volta dos tutoriais de construção aqui no canal? Se você não ficou sabendo, eu fiz o tutorial de como construir um samba. Eu voltei a fazer tutoriais. Viu? Vai ver que tem uma certa semelhança à construção que eu tô fazendo aqui. Com o samba aí que eu fiz, tá? Mas não é 100% igual, não, tá, galera? Aqui, olha. Eu vou fazer as janelas com 3 de altura, que eu quero que tenha bastante altura mesmo. Aqui eu vou quebrar, que eu não vou usar isso aqui ainda, não. Pera. Nossa senhora. Quebrou de uma vez. Tá? Aqui eu vou fazer as mesmas janelas. 1, 2, 3. Pam, pam. Fazer aqui uma marcação. Aqui. 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 Beleza. Pam. Aí a gente sobe também. Olha que legal, mano. A gente vai chegar aqui do outro lado. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Aí aqui eu pensei em colocar mais um pilar. E aí a gente põe mais um. Acho que mais um só tá bom. Beleza. Aí agora. Eu acho que se bobear... Eu tô pensando em tirar isso aqui. Não, aí vai ficar da mesma altura. Eu não sei se eu quero. Tá, de qualquer jeito, galera. Aí eu pensei, pra finalizar, fazer mais uma vez a mesma coisa. A gente vem aqui. Puxa até... Será que vai dar, mano? Pera. Eu queria que conectasse aqui. 1, 2... Caraca, mano. Deu certinho, velho. Olha isso. Que legal. Conectou direitinho com a lavanderia, mano. Aqui. Caraca, mano. Sensacional. Show de bola. Ok, pessoal. Ok. Tá ficando legal. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai abrir, porque a porta vem aqui assim. Nossa, mano. Tá cheio de gente aqui dentro. Olha. Olha isso aqui, mano. Aqui a gente pode quebrar, que a gente não vai usar isso aqui. Eu vou fechar por dentro também, tá, pessoal? Não se preocupa, não. Essas paredes vão ficar desse jeito, não. Porque isso não fica muito feio, né? Mas a gente vai arrumar. A gente vai arrumar. Aqui, agora eu vou botar, pessoal, um vidro xadrez, que eu acho que vai ficar legal. Põe aqui. 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 Aí aqui a gente põe aqui. 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 Vamos lá. Aqui. 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 Ok. Beleza, 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 beleza. Aí onde eu não botei vidro branco, eu vou botar rosa. Pra manter as cores da construção, né? Aí fica legal esse xadrezinho. Fica bem legal. A gente põe aqui, aqui, aqui. Beleza. Mano, tá ficando bonita a construção. E eu espero que vocês também sejam gostando, galera. Lembrando, se vocês são curtindo e curtiram a profissão da Jazz ser isso, deixa o seu joinha. Beleza? Vamos lá, galera. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer. Pã, pã, pã. Isso que é um carpenter's block triangular, tá, galera? Pra variar, eu não tô usando o slab, não. Porque lembra que eu pegava o bloco de carpenter's block e depois colocava o slab? Pois é. Vai dar uma variada aqui. Esse aqui a gente vai ter que dar uma alterada, mas não tem problema também. Aí agora a gente vem e coloca lance. Amarelo, roxo. Amarelo, roxo. Poxa não, né? Magento. Quem lembra as cores de donuts, né, pessoal? Amarelo e rosa. Por isso que tem tanta repetição assim. Embora vale lembrar, galera, que isso aqui não é uma loja de donuts ou rosquinha. É uma loja de doces em geral, entendeu? A gente tem que lembrar isso. Tá, beleza. Feito isso aqui, galera, a gente vai tirar. E agora a gente vai craftar uns slabs aqui, ó. Cadê a crafting table? Beleza. Doze. Acho que isso aqui tá bom. Deixa eu ver. Trinta e seis. Acho que trinta e seis dá. E aí a gente passa aqui por cima. Beleza. Boa. Caraca, a loja de doces dela ficou grande, mano. Legal isso. Ok. Maravilha, galera. Maravilha. E pra terminar, se vocês observarem bem... A gente ainda tem que colocar a porta aqui, tá, pessoal? A gente vai colocar. Não se preocupe. A gente... Você sabia que eu tava com bloco de neve. Por que eu tô com bloco de neve? Porque eu queria fazer camada, galera, de neve. Porque eu acho que vai ficar interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver uns 24. A gente vem aqui assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que não derrete, não, mano. A gente põe duas camadas de altura aqui, ó. Nesses pilares, assim. Eu acho que fica bonitinho. Olha só. Mano, ficou bonitinho mesmo. Olha, velho. Tá praticamente pronta a nossa construção, galera. Olha como tá ficando bonito o centro da cidade, pessoal. Com as lojinhas tudo junto aqui, cara. Eu fico muito feliz que o processo de construção, de progresso na cidade, tá ficando tão bonito assim, galera. Aí eu pensei em fazer uma mini logo aqui para a nossa loja de doces. Eu vou fazer o seguinte. Eu peguei esses quatro docos de carpêntures. Vou transformar eles em slabs verticais. A gente põe aqui, ó, cores de, sei lá, mano. Como se fosse um sorvete de várias bolas, sei lá. É um símbolo da V, mas eu acho que fica interessante. Eu acho que fica legal. E agora nós vamos para a decoração interna. Vai ser uma decoração simples aqui da loja de doces. Maluco, vocês não têm noção do trabalho que deu arrumar isso que tudo que vocês estão vendo, galera. Essa foi a decoração mais custosa que eu já tive. E eu espero do fundo da minha alma que ela valha a pena. Porque o parado é o seguinte. Fazer loja de doces. Já viram loja de doces no Google? É muito difícil, mano. É tudo muito colorido. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, não. Mas vamos embora, galera. Eu pensei em fazer o seguinte, ó. Vocês vão ver, ó. Não sei se vai ficar legal, não, mano. Eu peço desculpa se não ficar legal, galera. Mas é muito difícil, velho. Falando sério. Ô, trenzinho difícil. Eu pensei em fazer assim. Não, pera. Acho que dá para fazer colorido. Várias cores, ó. Aqui. Marrom. Amarelo. Verde. Pan. Tá, vai sobrar um, mano. Tá, eu acho que eu vou para o azul de novo, né? Vou voltar aqui no azul. Tá, não, pera, pera, pera. Fiz tudo errado, galera. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Isso aqui tá tudo errado, galera. O que que acontece? A gente, na verdade, pode deixar do jeito que tá ali. A gente vai quebrar aqui no chão, ó. Isso, ó. Tem que quebrar o chão. Coloquei Dark Oakwood, tá, galera? No chão. Ai! Tem um lago debaixo aqui da construção. Ok. 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 Nossa, mano. Tá parecendo ter uma sorveteria em certo ponto, mas... É porque, realmente, galera, é um monte de doces expostos assim, cara. É realmente difícil você organizar isso aqui tudo. É... E reproduzir, na verdade, né? Muito difícil mesmo. Então, eu tô fazendo o melhor que eu posso, cara. Acredita em mim. Tá? Aí, agora, a gente vai vir aqui, ó. Por exemplo, onde tiver verde, a gente põe pam, pam. Parece que meio que empilha desse jeito aqui mesmo, galera. Não é muito bonito, não. Mas, parece que fica meio empilhado. É... Aqui eu vou botar roxo, azul, azul, azul. Eu pensei, só pra dar uma decoraçãozinha aqui. Colocar isso aqui assim, ó. Uns carpete. Olha aí no Google Images Candy Shop. Escreve Candy Shop, só vê que parece que eles empilham mesmo a parada, tá ligado? Tá, agora, eu vou vir aqui, ó. Vou dar um de espaço só aqui. Pera, eu fiz exatamente o que eu não deveria fazer. Será que eu consigo pegar de volta? Uh! Peguei. Tá, eu tenho que quebrar, na verdade. Aqui, aqui, aqui. Comecei a fazer assim. Eu só sei que eu tenho que fazer uma bancada aqui, mano, de atendimento, mano. Porque tem que ter, né, galera? Não adianta. Essa é uma loja. Nem que seja bem pequenininha assim, tá ligado? Tem que ter. Não tem jeito. Aí, aqui, a gente põe uma caixa registradora. Do DecoCraft. Hehe, maravilha. Tá, eu acho que eu vou aumentar aqui um pouquinho. Posso aumentar. Maravilha. Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as argilas de novo. Desculpa, tá sendo tão difícil de manusear isso aqui, galera. Mas é que é muito bloco. Muita variação pra eu fazer. Pera aí, mano. Se tá desse jeito... Eu coloquei todas as cores, tá? Aqui, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Por três, dá quinze. Tá. Deixa eu botar... Eu posso ir variando, mano. Sei lá. Colocar... Assim. Isso. Aí, eu repito aqui. Não, aqui vai ficar muito próximo. Pera, eu tive uma ideia melhor, galera. Tá difícil, mano. Isso aqui tá difícil de verdade. Eu pensei em fazer o seguinte agora. Ai, não sei. Fazer o oposto. Isso aqui, ó. Amarelo. Azul. Laranja. Isso. Boa, boa, boa. Agora ficou bom. Aqui. 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 Vai ficar bem... É uma loja bem colorida, como vocês podem ver, né, galera. Aqui a gente põe outra azul. Deixa eu ver. Vou botar aqui um... Vou botar um laranja aqui. E um amarelo, marrom... Não, o marrom tá colado. Qual cor eu ponho, hein, galera? Talvez... É, vou botar o verde mesmo. Não tem problema, não. Vai. Pode ser amarelo ou verde. Tá. Vamos guardar de novo e pegar dessa vez os vidros. Caraca. Que bagulho difícil de fazer. Tá. Laranja. 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 Marrom. 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 Verde. 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 Amarelo. Amarelo. Magenta, magenta. Azul, azul, azul. Caraca, mano. Eita, lasqueira. Tem nem carpete suficiente, mas eu vou completar isso aqui depois, ó. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. E aqui, pra terminar, galera, a gente pode pôr aqui um carpetezinho. Só pra dar uma iluminação e ganhar um espaço também, né? Já que... Mas vou ter que... Se gerou esse espaço aqui à toa, a gente põe um carpete. Agora, então, eu vou terminar de fazer os últimos detalhes da construção e eu volto com tudo pronto para vocês. E é com muito prazer que eu mostro pra vocês o trabalho da Jazz e pronta a loja de doces dela, galera. Eu coloquei aqui em cima o piso de pedra pra ficar tudo igual. Olha como tá ficando legal o centro da cidade, galera. A medida que vai aparecendo mais lojas. E muita coisa que vai mudar aqui ainda, galera. Por exemplo, essas duas casas vão ser reteadas pra mais lojas tomarem o lugar delas. O problema é que, tipo assim, o que vai dar trabalho é que eu vou ter que alocar esse povo. Tem que tirar a galera que mora aqui, construir outras casas pro lado de lá. Que eu vou provavelmente planificar isso aqui, olha. E vou colocar bem mais casas. Eu vou provavelmente ou passar outra rua aqui ou já colocar outras casas direto, tá? Eu ainda vou pensar como eu vou fazer isso, mas pessoas serão removidas dessas casas aqui. A gente vai fazer tudo isso com calma e muito em breve. Provavelmente essas casas aqui também serão retiradas porque aqui vai ser o centro da cidade. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo vão ser movidas as casas pra virarem lojas. E as casas vão ser levadas pra outro lugar, entendeu? Com um look mais moderno e tudo mais. Bom, vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês o que eu adicionei, né? Eu adicionei aqui um tapetinho. Eu não coloquei as luzes ainda, as lâmpadas, mas eu vou colocar, galera. Mas tá aí, galera. Uma decoração super simples pra loja de doces, mas que deu bastante trabalho, como vocês viram. E tá aí. O trabalho da Jessie tá pronto. Ela vai poder vender doce que ela tanto adora fazer e tanto adora comer. Eu espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. E nós estamos de volta aqui nesse maravilhoso tempo dos inscritos para revelarmos os oito novos participantes aqui do nosso querido templo. E eles são, galera. Vamos conferir o nome deles. É o André Jungues, Alan Nunes, Jonathan Trindade, José Levi, Pietro dos Reis, Riquel Miran, Salatiel Barreto e Vitor Hugo. Se você quer ter a chance de ter o seu nome bacana, tudo junto com essa galera. É muito fácil. É muito simples. Basta você curtir a fanpage do canal no Facebook, que é a DSGhost Oficial. Eu vou postar esse episódio lá na fanpage do canal. O que você faz? Você clica no botão de compartilhar vídeo, que você vai estar automaticamente concorrendo a ter o seu nome. maravilhoso aqui, chegando com essa galera, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto sempre. Obrigado por continuarem acompanhando a série, por estarem dando a força aí. Continue deixando o like. Vamos tentar bater a meta dos 30 mil likes. Favorita o vídeo. Compartilha para ajudar o canal. E você crescer daqui, cara, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.